Este sou eu e o meu enorme nariz. Tinha um encontro e não queria ser o maior nariz da noite, por isso precisava de um amigo com o nariz ainda maior. Mas não encontrei nenhum. Então passei para o pessoal do escritório e fui dar com o Alex da Contabilidade um nariz monumental. Enviu-lhe uma mensagem no chat porque ele nunca atendeu o telefone e ele disse que sim. Infelizmente as meninas acharam o nariz dele mais... exótico. Para a próxima leva o nariz arrebitado do João. É isso. Apresentamos o Vodafone 360. Um novo serviço de internet para o seu telemóvel e PC. Giro. Vodafone. Giro.